O número de elefantes na costa do Marfim diminuiu para metade em menos de 30 anos, sobrando agora apenas cerca de 500 destes animais emblemáticos do país, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Água e das Florestas. Os elefantes, emblemas da costa do Marfim, estão à beira da extinção neste país da África Ocidental. O seu número diminuiu para metade em 30 anos. Sob os efeitos combinados da desflorestação e da caça furtiva, anunciou hoje o Ministério da Água e das Florestas da costa do Marfim. A desflorestação associada ao cultivo do cacau reduziu a cobertura florestal para 2 milhões de hectares em meio século, o que representa uma diminuição de quase 90%. E a sobrevivência dos elefantes, que dão alcunha à Seleção Nacional de Futebol, é também ameaçada pela caça furtiva, bem como pelo crescimento da população e pela urbanização rápida. E a sobrevivência dos elefantes, que dão alcunha à Seleção Nacional de Futebol. E a sobrevivência dos elefantes, que dão alcunha à Seleção Nacional de Futebol.